O que é? Não acredito. 31 de julho. Vai acompanhando aí, ó. Potocciata, em Mônica, na Inglaterra. Apoio ao nosso capitão é fora do comum. Até fora do nosso Brasil, nós temos o reconhecimento pelo nosso capitão Bolsonaro. Eles estão vendo aí o número de motos que vai chegando. Isso aí são imagens enviadas aí pelo nosso amigo, lá diretamente de Londres. Olha só. Um mar de motos. Um mar de motos. Muita motos. Muita motos. Hoje, dia 31 de julho. Viu? 31 de julho. Olha só ali, ó. Coisa bonita, né? Coisa linda, ó. Muita. Pisaram na bandeira e o presidente respondeu. E o povo veio junto, viu? O presidente respondeu com a convocação para o dia 7 de setembro. E o povo agora fazendo motosciata para tudo que é lado. Defendendo a nossa bandeira do Brasil. Seja muito bem-vindo ao vídeo. Compartilha. Nossos irmãos aí na Inglaterra. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Olha só. É muito, amor. Vou deixar vocês com as imagens. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando os vídeos. Olha aquela roda gigante lá. Ponto turístico lá. Olha aí, ó. Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Meu forte abraço a cada um de vocês. Rodolfo Del Monte. Fico por aqui. Vocês sigam com as imagens aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.